A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES, Ernesto Monteiro Atetei, durante a inspeção, bafate em estacionamento Cira e a capital dele, deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE. A EFES deteta estabelecimento Lima com meta infração, tamba produto, leu prazo no licença-negócio MAPE.